Os meses de dezembro e janeiro são cheios de gastos com tantas despesas para pagar, um dinheiro extra, cai bem nessa época, né? E para ajudar a conciliar todas essas contas, muitas pessoas vão aproveitar o 13º salário para pagar as contas em atraso ou vão antecipar o pagamento para não começar 2023 no vermelho. Vamos acompanhar. Com o pagamento do 13º na conta, alguns consumidores aproveitaram para fazer as compras no comércio de Presidente Prudente. Depois daquele período difícil por causa da pandemia, esse é um privilégio de poucos. A maioria das pessoas vai usar o salário extra para outra finalidade. Caiu hoje na minha conta, infelizmente nós vamos pagar a conta, né? Que é a realidade do brasileiro na atualidade. Eu pretendo pagar contas. Ainda mais que está chegando mais uma, a despesa está maior em casa. A matrícula da minha faculdade. Você vai usar para isso? Para isso. Vai dar certinho o valor. E falando em dívidas, a companhia de eletricidade, que atende cidades da região oeste e noroeste paulista, tem intensificado as campanhas de negociação com os clientes. Quem conseguir pagar os débitos tem alguns privilégios. A gente está com benefício do pagamento à vista, né? Então tem um desconto de 100% de juros, multa e correção monetária. Então isso para quem paga à vista. A campanha envolve os clientes residenciais, comerciais, industriais, rurais. As famílias também, né? Que baixa renda também cabem dentro do programa. Em novembro, cerca de 2.500 pessoas fizeram acerto de contas com a concessionária. O parcelamento da fatura pode ser feito em até 24 vezes. E é legal assim, que a pessoa não precisa se deslocar de casa. Então a gente tem os canais digitais da Energiza, o site, né? Pelo www.energiza.com.br É só entrar lá, fazer o cadastro e ir no parcelamento de dívida. Pelo Energiza, o WhatsApp, né? Pelo Giza, pelo número 18991203365. Então pelo WhatsApp a pessoa também consegue parcelar. E ainda se tiver dúvida, pode ligar no call center ou até mesmo vir na agência. E as condições são as mesmas. É importante ainda usar o dinheiro extra para fazer um planejamento financeiro. Janeiro é conhecido como mês das contas e quem conseguir poupar agora tem a possibilidade de começar o ano com aquela folga no orçamento. Nessa época de final de ano nós temos muitas ofertas, né? É nos aplicativos de WhatsApp, são nos sites de vendas. Hoje a gente está rodeado de muitas ofertas de compras e a gente tem que ter o uso consciente daquela aquisição de itens supérfluos. Realmente ele é necessário? É importante esse uso consciente no mês de dezembro porque não podemos deixar de lembrar que janeiro é um mês que a gente tem despesas adicionais. Logo nos primeiros dias de 2023, as famílias vão receber em casa IPTU e IPVA com prazos pré-determinados para o pagamento. Além dos impostos, alguns brasileiros terão outros gastos. No mês de janeiro é o mês que normalmente é o IPVA do carro, é o IPTU da residência, é a taxa de matrícula da escola do filho. Então são meses que a gente acaba tendo mais despesas do que nos demais meses do ano para o planejamento pessoal e familiar. Esse mês, esse ano 2022, foi um ano de inflação alta, consequentemente juros altos. E segundo pesquisas da FEBRABAN e do Banco Central, hoje muitas das famílias têm um alto endividamento, um comprometimento alto da sua renda com dívidas. Em especial, cheque especial e o cartão de crédito que tem os juros maiores. Muito importante aproveitar esse período da antecipação do décimo terceiro para também fazer a organização financeira. A gente prevê que grande maioria das pessoas, considerando esse momento de transição política, de definições econômicas, grande parte das pessoas vão aproveitar o dinheiro do décimo terceiro para a organização das suas finanças. Muitas vezes a pergunta que você tem que fazer para a pessoa é o que você vai fazer com o seu décimo terceiro? É, como que você vai fazer para acertar suas dívidas? Porque o brasileiro, infelizmente, ganha muito pouco. Você vê o caso dos aposentados, a maioria ganha um salário mínimo. É triste, não dá para fazer nada, né, gente? Então é se organizar aí para pagar as dívidas. E não é fazer o uso consciente só em dezembro, é durante todo o ano. A pessoa tem que escolher o que não pagar. Não é como o que gastar, né? O que comprar extra. É como pagar as contas, porque tem muitas vezes a pessoa nem sai da linha, nem viaja, nem compra coisas supérfluas e da mesma forma está devendo, né? Mas vamos lá, vamos seguindo. Vamos lá. A gente é insistente, não é verdade? Vamos torcer aí para que as pessoas consigam de uma forma ou de outra. Eu acho que todo brasileiro tinha que ser formado em economia, né? Para saber direcionar aí o pouco que ganha dentro de uma realidade difícil.